Então, agora nós vamos conversar com a doutora Priscila. Vamos falar sobre o lift facial, o não cirúrgico, porque tem lift facial cirúrgico, que é com corte, mas tem o sem corte. E ela não gosta de judiar da mulherada, não. Então, vamos sem corte. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamir. Tudo certo? Prazer em revê-la novamente. Linda como sempre. Obrigada você também. Olha só que linda que ela está de amarelo. Hoje nós combinamos ela de amarelo e hoje é Brasil, gente. Até coloquei um brinco amarelinho, porque Brasil com certeza, né? Vamos falar então do nosso lift facial. Vamos. Nossa, tudo que você começa vira um sucesso tão rápido. Você estuda muito a respeito da face, né? Isso, Tamir. Então, vamos lá. E o que é esse lift facial que não é cirúrgico? Vamos lá. É uma técnica, Tamiris, que a gente utiliza pra fazer o rejuvenescimento facial, que é o tão buscado pelas mulheres e pelos homens também, né? Não é só para as mulheres. Não, os homens também, os homens também são vaidosos, querem estar mais jovem e essa técnica vem ajudar essas pessoas que querem ter esse rejuvenescimento facial de forma mais natural. Sempre, claro, que nós queremos, nós não queremos corte, porque parece que é uma reposição, né? Você vai... É, é uma reposição da musculatura da face, juntamente com as gorduras da face. A gente vai reposicionar essa estrutura, devolvendo esse contorno facial e reposicionando, né? Os lugares que devem estar cada gordurinha, cada pele certinha em seu lugar ali. Gente, achou de bola, hein? Já estou gostando do assunto, muito. Que pessoas que são, que é indicado o lift? Para as pessoas já de mais idade? Não, Tamiris, é assim, ó. Pessoas a partir dos 25 anos já tem uma queda de colágeno, né? Então a gente já começa a ter uma certa flacidez dessa pele. Sim. Como um todo, de uma forma mais amena, mas só que a gente já tem. Então o lift a gente faz desde paciente a 30 até mais idade. O que a gente preconiza para que ela tenha um bom resultado é que essa pessoa tenha uma flacidez de leve a moderado. Que a partir disso, né? Mais do que isso aí tem que ir para a técnica cirúrgica daí. Verdade. Sabe, você falando assim, eu lembro, há muitos anos atrás eu ouvi um cirurgião plástico falar assim, que a pessoa que é magrinha de rosto, ela não tem muito o que caído, né? É o... fica aquele, como é que fala, o fofão, que as bochechas caídas, o bigode chinês, aquela coisada toda. Ele falou que quem tem rosto grande aparece mais, porque cai mais. É verdade. Não, Tamiris, porque... Porque se for assim, gente, está tudo aqui comigo. Porque eu sempre tive rosto grande e bem redondo. Não, Tamiris, assim, a pele, a questão da flacidez da pele não quer dizer a quantidade de gordura que a pessoa tem. ou não tem. Lógico que uma estrutura... Que uma... Que um rosto que tem mais estrutura, ele vai demonstrar mais aquele aspecto de derretimento. Mas quem tem a pele fininha, pouquinha, magrinha, vai aparecer mais rugas, vai aparecer mais marcas de expressões. Então, assim, de toda forma, a gente... Não leva vantagem de um lado nem do outro. De todas as formas, a gente tem esse derretimento de face que é a pitose, né? Que é a queda da face, tanto em um quanto em outro. Ninguém escapa, Tamiris. Quem faz o lift, escapa. Com certeza. Eu estou gostando, é sério mesmo. Como é o procedimento e quanto tempo leva para fazer este procedimento? O lift, por no caso. O procedimento em si é um procedimento minimamente invasivo. Então, assim, é tranquilo. O tempo de procedimento vai variar aí uma média de uma hora e meia o procedimento para ser feito. E o resultado já é imediato. Na hora você já vê o teu resultado. Depois a gente tem uma certa mudança, né? Tem um tempo de recuperação também. Mas só que já é imediato. Na hora você já vê o resultado e cada vez vai ficando melhor. Olha só que maravilha. Porque a gente sempre pergunta assim, principalmente quando nós estamos em pleno trabalho, né? Então, eu vou ter que parar de trabalhar? Como que fica toda essa situação? Não, Tamires. O que a gente pede, tem algumas restrições logo no dia que faz, né? As 24 horas são muito importantes. A forma que vai se dormir durante esses 30 dias. Alguns tipos de exercícios físicos que a gente pede para suspender. Mas ele não restringe o trabalho não, Tamires. Tem que dormir de costas. Tem que dormir de barriga para cima. Sabe, a maioria não dorme assim, né? Não. E eu falo sempre, nós temos que aprender a dormir de barriguinha para cima. Porque muitas pessoas nunca foram internadas, mas quando você vai internado... Aí sofre, né? É, vai para o hospital. Você tem que ficar naquela posição. Não tem jeito, não tem jeito de se dormir de lado e nem de bruxos, né? Então, nós temos que acostumar a dormir da forma que é certo, né? O correto é a gente dormir assim. É, calçadinho, né? Com as pernas meio apoiadas. Exatamente. Tem o chuchão lá, como diz o doutor Paulo Caetano, né? E você dorme abraçado, alguma coisa, mas você tem que ter o apoio e de preferência dormir de barriguinha para cima. Quais os resultados obtidos com o lift facial? Então, como você fala... Vai dar aquele contorno. Gente, eu sempre falo, eu tenho muito medo, às vezes, de mexer no meu rosto. Sim. Apenas a minha mãe envelhecer, deixar por conta do tempo, né? Da natureza. Mas é bom, às vezes, a gente dar uma mexidinha, principalmente com o lift facial, que não tem corte, que é tranquilo, né? Então, você vai perdendo essa parte aqui. Então, a flacidez, ela vai descendo, ela vai cobrindo o teu maxilar. Então, já vai ficando sem forma. E o que nós queremos é aquele rosto torneado novamente. Sim. Dá saudade daquele rosto torneado, né? Na hora de você fazer maquiagem e tudo. O lift facial, ele vai proporcionar o quê? Porque a gente... Quais são as pitoses do rosto, né? A gente tem a queda da cauda da sobrancelha, né? A gente tem daí as pálpebras que vão pesando, vão... Que tem muitas pessoas que têm elas sobrecaídas sobre o olhar. Então, esse olhar fica cansado porque tem essa queda. Isso. Aqui nós temos na lateral o processo de envelhecimento e também do processo de mímica, né? Que são as expressões, que são os pés de galinha, também vão pesando. E essa estrutura vai formando esse... O bigode chinês, o da marionete, aquele do bulldog que eles falam que vai pesando a gordura. Então, a gente tem esse derretimento de face. A ponta do nariz vai caindo. Com o lift, a gente consegue reposicionar essa estrutura. Porque como a gente tem músculo e acima do músculo nós temos essa camada de gordura, nós reposicionamos isso. Diferente dos fios faciais que vão atuar só na hipoderme ali, né? Para estímulo de colágeno, não promovendo um lift, esse lift ele vai ser ancorado aqui na musculatura do temporal, que é o músculo que a gente tem na lateral do crânio. E a gente vai trazer, sustentar aqui. Então, a gente ancora toda essa estrutura de face aqui. Então, a gente reposiciona essa estrutura. Então, a gente vai diminuir todos esses pontos que eu falei, a gente vai diminuir. E em conjunto, para ajudar, nós temos também na sobrancelha, específico de sobrancelha, quando a gente quer aumentar esse olhar, o Foxway, ou dar uma elevada nessa cauda, daí a gente faz o lift de sobrancelha. E nós temos daí o lift da área de pescoço, papada. Papada, pescoço. Por quê? Porque daí pesou. Aqui também pesa. Igual você falou, a gente gosta de ter o ângulo da mandíbula aparente, evidente. Traz esse aspecto de jovialidade. E é isso que proporciona. A gente também consegue reposicionar esse tecido da área de papada e pescoço. Agora, só o lift proporciona isso? Não, Tamiris. A gente até vê, assim, porque a gente vive numa era digital, né? E muitos fake news, vamos dizer assim, prometendo só o lift isso. O lift, ele tem que trabalhar em conjunto com a toxina botulínica, porque a gente precisa fazer essa toxina no terço superior, para relaxar essa musculatura, até para que eu consiga trazer essa musculatura a mais, né? E para dar um resultado melhor. E isso diminui, veio diminuir o tanto que a gente utiliza de ácido hialurônico para fazer a reestruturação dessa pele. Então, a gente vai fazer em conjunto. A toxina, faz o lift e as pessoas que necessitam ainda de um pouco de ácido hialurônico, a gente vai dar um up com o ácido hialurônico. Mas, geralmente, assim, só com o lift e a toxina, a gente já chega naquele aspecto natural e a pessoa não quer saber mais de ácido hialurônico. Mas tem pessoas que necessitam. Às vezes, tem muito aprofundamento e a gente tem que preencher. A gente vai utilizar e de uma forma menor. Mas, sozinho, não. Não? Não. Você falou que o resultado é praticamente já de imediato. Não, na hora. Na hora. É porque se você já suspende, né? Eu tenho até uma paciente que eu tirei, assim, eu fiz um lado e o outro... E eu falei assim, não, eu preciso fotografar porque dava muita diferença já, assim, metade, metade. Na hora eu fotografei, eu tenho isso daí em arquivo. Dá muita diferença. Daí a gente tem toda aquela face que está em pitose e com reposicionamento. É muito legal. É muito interessante mesmo. Ai, que bacana, gente. Muito bom, né? A gente viu isso. E quanto tempo... Bom, os resultados aparecem já de imediato, mas tem todo aquele repouso que vai ficar melhor ainda. E conforme os dias vão passando, vai... É porque daí a pele, ela dá uma repuxada, né? Dá uma repuxada. Aí ela dá uma acomodada. Então, vai devolvendo aquele aspecto natural pra pessoa, né? Agora, depende de pessoa pra pessoa também, esse procedimento, porque, como vamos falar assim, é aqui em cima, na têmpora, né? É, um das passagens do fio pega aí, a outra pega mais na... Mais embaixo. É, mais embaixo. Então, pode correr o risco de ficar um roxinho, alguma coisa assim. É a mesma coisa que a aplicação da toxina botulínica. Pra uns, às vezes pega um vazinho e fica roxinho. Isso. E pra muitos não pega nem um vazinho e nada, não fica nada roxinho. É, como é muito vascularizado a região, a gente pode acontecer de ter um derramamento de, né? Ali no local e ele aparecer um pouquinho, mas nada muito, mas acontece. Mas acontece, sim. É, pode acontecer, né? Como qualquer procedimento estético. É, como nós também falamos, né? Porque tudo pode acontecer e tudo não pode acontecer. Sim, vai de cada pessoa. Exatamente, de pessoa pra pessoa. É a sensibilidade, né? Agora, esse procedimento, ele dura quanto tempo? Tamires, a gente chama ele de uma forma duradoura, porque ele não... O fio, ele não vai ter essa perda de durabilidade. O que vai acontecer é que a gente não para de envelhecer, né? É, isso é verdade. Então, a gente vai perdendo resultado conforme a gente vai envelhecendo. Então, isso vai depender do tipo de vida que essa pessoa leva, se ela cuida dessa pele, se ela estimula a produção de colágeno, se ela se alimenta bem, se ela toma bastante água. Então, a gente vai perder o resultado conforme a gente for envelhecendo. E aí vai de pessoa pra pessoa a forma que envelhece também, né, Tamires? Isso é verdade. Tem contraindicação pra alguém? Tamires, não. Não pode estar debilitada, ter algum problema de saúde, um desequilíbrio de saúde, porque daí qualquer procedimento é contraindicado. Não corre risco nenhum. Não, Tamires. De ficar um roxinho. É tranquilo. Só roxinho. Ah, corre um risco. Sério. Sério mesmo. De ficar linda. De ficar linda. Como você falou, os cuidados, o procedimento, claro, ele tem... Todo procedimento tem seus cuidados, né? Então, dormir de barriguinha pra cima, rostinho pra cima. Isso, é uma das indicações. Vocês vão roncar, porque o corpo vai ficar livre, vai bonitinho, vai circular o ar. Né? Eu sempre falo. Eu tenho um gastro lá em Cascavel, muito conhecido, o doutor Sagai. Ele é muito querido, um japonês, muito meu amigo. E ele sempre fala que nós temos que dormir de barriga pra cima, porque os órgãos, eles ficam todos nos lugares. Todos posicionadinhos. Tudo, 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 tudo. Ele falou que é que nem um parreiral de uva. Tudo ajeitadinho. Tudo fica no seu lugar. E porque senão os órgãos, você dorme, vamos imaginar, de bruxo. Você vai inverter os órgãos. E é um sofrimento para os órgãos. Sim. Então, ele falou que a melhor forma é de barriguinha pra cima. E tira o ronco, porque o ronco é só uma decoração da situação. Não deixar o marido dormir, namorar dos filhos e assim por diante. Bom, vamos deixar endereço e tudo mais na tua clínica. Esses procedimentos todos, é feito tudo no teu consultório. Sim, anestesia local não é nada... É muito tranquilo, Tamiris. Não tem nada de... De extraordinário. É, assim, falar, meu, o extraordinário só tem o resultado. Então, ela diz, é muito legal o resultado, dá muito, é visível. Assim, a gente consegue ter uma satisfação muito boa com essa técnica. Mas, em questão, é feito dentro do consultório, é tranquilo. Como se diz, a gente vai conversando, vai tagarelando. É bem tranquilo mesmo. Anestesia local? Anestesia local, só no local. Tomar um remédio pra dor, depois. Cada pessoa reage de uma forma dor também. Mas, é muito tranquilo. Pelo resultado, é muito tranquilo. Eu vou fazer isso. Isso mesmo, amei. Depois eu mostro pra vocês. Eu faço, daí eu mostro pra vocês, daí vocês vão. Tá bom, gente? Vamos deixar, então, o telefone, os teus contatos, as tuas redes sociais? Vamos sim. Olha, nas minhas redes sociais está a doutora Priscila Vieira. O meu consultório fica na Rua Cambé 4340, Térrio, aqui em Moarama mesmo. Pertinho da Unipar. Isso mesmo, pertinho da Unipar. Lá onde a gente atende com carinho todos os pacientes. E os telefones de contato são 3038 2792. E tem o WhatsApp, que é o 99975 7795. Aí tem a Terezinha e tem a Letícia lá também, que vai recepcionar essas ligações, essas mensagens pra passar pra mim, daí. Que ótimo. Gente, eu trouxe a doutora Priscila no programa hoje, porque você fala outra coisa. Nossa, a doutora Priscila tá fazendo, tá com um procedimento maravilhoso. Eu falei, não, tem que trazer ela, então. E depois também é uma doutora que está sempre se atualizando em tudo na sua área. E é onde que ela traz segurança para seus pacientes. É verdade, também. Parabéns, eu gosto bastante de estudar. Eu sei, eu sei. Abraço aí pro seu esposo. Ah, obrigada. Sorriso. E também pra sua filhota. Pode deixar, também. E pras meninas do consultório. Ah, pode deixar. E que Jesus te abençoe grandemente. E parabéns, viu? Você também, muito obrigada. Você está muito linda. Muito obrigada, Tamiris. Muito obrigada, Tamiris. Tchau.